Olá, digníssima família brasileira! Eu sou a Clara Aguilar e você já sabe que eu não tô aqui pra falar de sexo, eu tô aqui pra falar de putaria. E hoje eu trouxe uma putaria bem gostosa aqui, um tema que eu recebo muitas mensagens sobre. Então eu vou dar umas dicas aqui pra vocês. E o tema é o seguinte, que eu esqueci. E o vídeo de hoje é sobre coisas que os homens amam que você faça na cama. Vamos aí contar os segredinhos dos homens pra vocês mulheres deixarem eles loucos na cama. Bom, às vezes a gente conhece alguém e aí a gente fica flertando, a gente fica trocando mensagem por dias e fica criando um monte de expectativa. E aí chega a hora de transar e a gente fica, e agora? O que fazer? E fica um pouco perdida. Isso acontece com todo mundo. Não existe uma mulher que não chega na hora do sexo e pensa, eu quero arrasar nessa porra, eu quero fazer esse cara ficar louco na cama. Não tem uma mulher que não quer isso. E muita mulher tem dúvida se é melhor dominar, se é melhor deixar ele dominar. Muita mulher tem medo de ser uma puta na cama e ser julgada. Então a melhor coisa é você ir sentindo o clima do cara. Sentindo o clima de como que vai ser aquilo. O que ele tá querendo? Bom, o sexo começa muito, 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 muito antes de penetração, né gente? Já começa daí. Então, quando você sentir que vai rolar, que tá ali rolando um climazinho... Nossa, mas os gatos... Sai daí! Sai daí, John John! O outro resolveu arranhar tudo agora. Quando você sentir que tá rolando o clima, tá lá, tipo, no lugar ideal e tal... Então já é a hora de você começar a mostrar quem você é. Já coloca as suas garrinhas pra fora, tá meu bem? Então dá aquele beijo mais molhado. Dá aquele beijo no pescoço. Pega a mão dele, coloca onde você quer. Porque o cara, ele gosta também de uma mulher que sabe o que quer. E não importa se o seu relacionamento é novo ou antigo, essas dicas valem pra tudo. Vale pra uma trepada de uma noite, vale pra casal que já tá casado há muito tempo. Então bora botar em prática. Com certeza você vai ter uma trepada muito gostosa. Já que você já tá ali, você vai transar, então nada de ficar igual uma estátua morta sem fazer nada. O homem gosta de mulher que sabe o que quer, de mulher que se solta, de mulher que fala o que gosta. O homem sente muito tesão quando a gente mostra pra ele o caminho. Obviamente que você não precisa ser grossa se ele fizer alguma coisa que você não gostou. Por exemplo, se ele tá te chupando de um jeito e você quer que faça de outro, então você pode falar pra ele, olha meu amor, faz assim, eu gosto desse jeito, toca ali, entendeu? Porque o homem gosta disso, o homem gosta desse contato. Você tá ali pra se divertir, então nada de timidez nessa hora, gente. Você tem que lembrar que o prazer, ele também é seu. E o homem gosta também de ver mulher que tá sentindo prazer. Tem muita mulher que fica ali caladinha, quietinha, mas não, gente. Vamos dar uma gemidinha, vamos mostrar que tá gostando, aquela rebolada de quadril, tá ligado? E você mesmo pode começar a se tocar, dar aquela tocadinha no clitóris ali, pegar no seu peito. Com certeza isso aí vai deixar ele muito estado. Caprichar nas preliminares. Eu sempre falo nesse canal que preliminar é tudo, gente. Preliminar começa num olhar, assim, mais sexy, aquele olhar, assim, que te fulmina, que te deixa até molhada. Preliminar é aquele beijo molhado. Aquela coisa de explorar o corpo do seu companheiro. Então mostra pra ele que você tá querendo e, tipo, prolonga isso. Deixa a penetração pra, ó, pra depois, assim, pra quando vocês não estiverem aguentando mais. Deixa o cara ficar enlouquecido com a expectativa do que mais ele pode encontrar em você. Bom, se você tiver no clima, você pode fazer o quê? Você pode fazer aquele boquete maravilhoso, hum? Que é, né, preferência mundial dos homens, é um boquete. E uma reclamação que eles têm é que as mulheres não ficam muito tempo chupando o pau deles. Então se dedica ali, pega com a mão, não esquece das bolas, viu, meus amores? Porque eles gostam bastante. E tem uma coisa também que os homens não assumem, mas eles adoram, que é estimular o períneo. O períneo é aquele lugarzinho entre o cu e o saco. Ali você pode passar a mão, dar uma lambida. Não vai tentar fazer outras coisas ali, um beijo grego, que talvez, né, tem muito homem que não gosta. Mas vai sentindo o terreno, com certeza ele vai sentir muito tesão ali. E também tem muito homem que recebe sexo oral e não gosta de fazer o sexo oral, né, que vocês são preguiçosos. Então fica legal também você pedir. Você pode falar, então, ai, nossa, queria sentar na sua cara agora. Então não tenha vergonha de pedir também. Se você fez, você tem mais a que receber, meu bem. Gente, nada de ser submissa o tempo todo ou de querer dominar o tempo todo. Óbvio que, a não ser que você esteja numa relação BDSM, né, que já esteja tudo acordado antes. Mas, tem que ter um meio termo. Vai pra cima, mas deixa ele ir pra cima também de você. Deixa ele também mostrar que ele tá dominando. E sempre rola também aquele joguinho de quem vai controlar a situação, né. Aquela, aquela coisinha de, ah, vamos ver quem pode mais. Isso também pode ser uma coisa legal. Seja criativa na hora das posições sexuais. Ficar só ali na mesma não rola. Tipo, no meu caso, eu amo papai e mamãe. Mas é uma posição normalzinha, né, gente. Tem tanta coisa legal pra eu explorar. Tipo, põe ele deitado e senta no pau dele. Senta de costas, que o cara tem um negócio visual. Gosta de ver a bunda ali. Senta de pé, em pé, bem gostoso. Bom, aqui no canal tem vídeo já falando de posições sexuais. Na verdade, eu não lembro se tem mesmo. Mas, se tiver, a gente liga. Outra coisa que os homens adoram é quando a gente fala putaria pra eles na hora do sexo. Minha amiga, você tá ali pra ser uma puta na cama. Você tem que representar. Mas, tudo bem. Eu entendo que tem mulheres que são um pouquinho tímidas. E não vão querer, tipo, falar uma ficaria muito pesada. Mas, fala. Fala alguma coisa. Pode ser, nossa, como seu corpo é bonito. Como você é gostoso. Isso não é nada muito da putaria, mas o cara vai achar legal. Nada de ficar quietinha, gente. Também uns gemido gostoso. E mostrar pra ele o que você quer. Mão ali, boca ali. Porque o cara gosta de uma mulher confiante. E não tenha medo de gozar muito, não, viu, gente. Se solta, goze pra caralho. Porque tem muito homem que adora dar prazer e ver a mulher gozando muito. Eu espero que essas dicas sejam boas pra vocês na cama. Tanto pros casais antigos, como pros novos. E como pra um sexo casual. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Deixe seu like, seu comentário. Beijo. E até o próximo vídeo.